Fala aí nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra você do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de hoje, galera, a gente vai falar sobre o responsável pelo parecer do Cruzeiro em processo contra os ex-dirigentes de Ter Machado, Wagner e Pires de Sá, que apontou uma ação inédita e prevê a vitória na Justiça do Cabuloso. O Pedro Wright, um dos que construíram o parecer jurídico para o Clube Mineiro, comentou os próximos passos da ação movida pela Raposa contra esses ladrões, né? Eu não vou nem chamar ex-dirigentes, esses caras aí, pra mim é ladrão, não é dirigente não, isso aí é disfarçado, né? Conseguiu ali penetrar no Cruzeiro, é igual sangue-suco e carrapato esses caras aí, né? Só sai quando acaba o sangue, beleza? Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos, pra se inscrever aí embaixo e ativar o sininho, que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem, né? Quando sair vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avisa aí que tem vídeo novo no canal Cruzeiro no Cabuloso e você assiste primeiro, né? Sempre fica por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. Já que aqui tem 3, 4, 5 vídeos por dia, você não perde nada do Cabuloso, né? Eu tô falando sério, aqui é 5 vídeos por dia todo dia, beleza? Então, assim, você não perde nada do Cabuloso, certinho? Também deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa investigação da Polícia Civil aí, esse indiciamento de Wagner e Pris de Sá, Sérgio Nonato, Itar Machado e companhia, beleza? E bora pro vídeo de hoje, galera, né? Lembrando pra você que a gente tá rumo aos 30 mil inscritos, faltando menos de 300 pessoas aí pra se inscrever. Eu conto muito com o apoio de vocês, beleza? Porque, galera, na última quinta-feira, o Cruzeiro conseguiu uma vitória parcial na ação que move contra os ex-dirigentes Wagner e Pris de Sá e Itar Machado. O triunfo jurídico teve êxito muito pelo parecer jurídico apresentado pelo Clube Mineiro, juntamente do agravo do instrumento em argumentos que foram deferidos pelo desembargador Marco Aurélio Ferenzi, da 14ª, que fala, Câmara Civil de Belo Horizonte. O clube solicitou um parecer jurídico para Marcelo Jucá, membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB, Rio de Janeiro, que redigiu o texto do lado de Pedro Henrique Vright, colega de Jucá na comissão. Em contato com a Globo, o Vright, filho do ex-árbitro José Roberto Vright, ídolo do Flamengo, em contato com a Globo, ele comentou sobre a ação do Clube Mineiro, que, segundo ele, criou uma jurisprudência no campo jurídico, já que não havia ação semelhante entre os grandes do futebol. Abre aspas. Não tenho nenhum outro clube grande no Brasil, dos mais tradicionais, que tenha ajuizado a ação contra ex-dirigente e tenha levado desse jeito. Até do Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo, que a gente procurou, não teve. É um caso inédito e não existe isso. Por isso, com o parecer, a gente consegue montar uma jurisprudência para isso. E por que não existe? É o primeiro, explicou o Pedro. Nesse é o primeiro do Cruzeiro. Não pareceu, os dois advogados teceram conclusões sobre que é preciso para um cargo ser enquadrado como diretivo. Se o cargo de vice-presidente de futebol do Cruzeiro preenche os requisitos e o mesmo, poderia receber remuneração, entre outras argumentações. Abre aspas. Em todos os clubes que estão no Prafute, está expresso que os dirigentes não podem recepcionar nenhum tipo de benefício. Os dirigentes, aqueles que têm cargo de gestão, aqueles que mandam no clube, porque às vezes tem um dirigente que está no Cruzeiro e ele não manda lá. Ele não tem ingerência. O Itair, claramente, ele tinha. E nessa hipótese, em caso de gestão, você não pode oferir benefício. O Itair fez contrário à lei. Um dos argumentos do Cruzeiro era de que a remuneração à Itair Machado não obedecia a uma lei estadual que tratava sobre associações civis no Estado. Segundo a ação de tutela cautelar antecedente de R$ 6.800.000, foi o valor total repassado pelo clube na gestão Wagner e Pris de Sá, a empresa da fute de gestão Assessoria Esportiva Limitada, que é de propriedade do Itair Machado e de sua esposa, né? É que eu não sei o nome dela ainda. E também não importa o nome dessa mulher aí, não. Ainda de acordo com o documento, o pagamento era feito sob a alegação de prestação de serviços, mas na verdade dizia respeito ao salário de Itair. E na visão jurídica, o Cruzeirense o Estatuto do Cruzeiro não permite remuneração a vice-presidentes. E o Pedro Henrique Bright ainda citou que o texto do Profute, no seu artigo 25, que trata sobre gestão temerária de dirigentes, aponta impedimento de remuneração por parte de empresa ligada ao dirigente. Abre aspas. O que a gente pensa? Nenhum clube que está no Profute, ele pode ter dirigente remunerado. Exatamente isso. Flamengo, se o Landim recebe dinheiro, ele está errado, segundo a lei, segundo o Profute. E no meu entendimento, o pessoal, o do Jucá, não pode receber. Ele é o presidente e mereceria receber alguma remuneração, mas como ele está no Profute, não pode receber. Talvez outros no Flamengo possam receber, por exemplo. Aí vai uma questão e manda ou não manda. Teve gestão ou não gestão? É uma situação muito menos objetiva e é caso a caso. Presidentes dos clubes com certeza não podem receber, beleza? Essa é a fala do advogado do Cruzeiro, que agora busca R$ 6.800.000, segundo o advogado que emitiu para o Cruzeiro que não vê motivos para receio do clube não conseguir ter o valor bloqueado ao fim da discussão jurídica. Abre aspas. Com certeza conseguirá os valores. Pensa numa situação. Chega alguém e fala o Itair, você não pode dar uma cambalhota. Ele não só deu a cambalhota, ele pulou ainda e soltou, né? Soltou o morteiro. Tudo que não era para ser feito. Se colocasse num laranja em nome de terceiro, mas ele fez um contrato com a esposa dele. A lei é expressa e não pode o dirigente receber nem a empresa do dirigente ou a esposa, pais, primos de quarto grau. Ele fez tudo que não poderia ter sido feito, afirmou Pedro Wright. Agora, galera, o processo aguarda o julgamento do mérito em primeira instância, já que todas as decisões em caráter transitório, né? Todas as decisões de eliminar a favor de Itair Machado e Wagner e a favorável ao Cruzeiro foram em caráter transitório. E a partir de uma decisão definitiva, o clube poderá, sim, conseguir ter o valor de quase 7 milhões de reais em mãos. Ou seja, recuperar para trás o que o Itair Machado recebeu. Glória a Deus, até que enfim... Então, tipo, eu fico perguntando. Mano, a lei é igual o Wright disse aí, né? É... Mano, ele é o advogado do Cruzeiro, galera. Mano, tá na lei escrito. Não pode receber. O time que tá no Profute não pode receber dinheiro. Não pode. O dirigente não pode. Não pode receber. Aí, o que o juiz pensa, meu filho? O que será? Qual que é a lei que esse cara usa? Não é possível, velho. Tipo, antes ele negava. Não, mas o cara recebeu, mas e aí? A mulher dele? Não, mas tá na lei que não pode nem família, nem primo, nem nada. Ah, mas e daí? Não, não importa. A empresa tá no nome do Itair. Tá no nome do Itair. E da empresa dele. Nem é tipo primo, nem é amigo, nada. Ele é burro. Então, assim, o cara não sabe nem roubar, mano. E a justiça ajuda os caras, velho. Deve ser sacanagem com o Cruzeiro mesmo, mano. Na boa. Eu não consigo entender mais nada, velho. Agora o Cruzeiro conseguiu esse aí. O Jucaio, o Pedro Vraid aí também, que são ótimos advogados lá do Rio de Janeiro, né? E os caras manjam muito desse papel aí, né? Tanto que eles eram daquele STJ, se não me engano, lá do Tribunal de Justiça Desportivo, um negócio assim. E são muito competentes. Eu acho que o Cruzeiro vai conseguir essa grana aí pra trás, porque, mano, dinheiro não cai do céu. Alguém tem que falar pra algum juiz desses aí, pra algum desembargador, que o dinheiro não cai do céu, né? Se bem que eles acham, né? Já que eles recebem seus 50 mil por mês, né? E, se eu não me engano, lá em São Paulo, por exemplo, os caras estão recebendo 160 mil por mês pra trabalhar durante a pandemia. Então, tipo... Né? É... A gente tá trabalhando e a gente não tá recebendo mais nada, né? Por isso que é foda. Ah, beleza, né? Então, assim, mano, vamos começar a fazer uma coisa certa. Justiça mesmo, né? Até porque o Cruzeiro tá quebrando. Eu fico pensando nesse negócio do ProFoot que o Cruzeiro foi expulso. Como é que o cara que derrubou o eliminado do Cruzeiro no ProFoot não pensou nisso? Ah, mas o cara atrasou. A gestão dele atrasou? Ó, a gestão dele atrasou. O outro cara tava recebendo, roubou o clube, tá sendo indiciado pela Polícia Civil pelo Ministério Público. O cara tá com o dinheiro bloqueado aí, mas não. A culpa é do Cruzeiro, que o Cruzeiro é uma entidade sobrenatural, sabe? Ela fala assim, ó. Mano, não paga esses caras, não. Não paga ninguém, não. Só vamos cair pra série CMM e já era. Só isso que pode passar na cabeça desse juiz aí, mano. Não tem o que falar, não tem o que pensar, né? Não, tipo, é isso que eu penso quando o cara vem e bloqueia tipo o dinheiro do Cruzeiro ali, expulsa o Cruzeiro do ProFoot, isso aí é o que eu penso de um juiz desse, cara. O dirigente não tem nada a ver, mano. É o clube que assinou o contrato, né? Quem assinou lá, quem colocou seu nome, não. Não tem a ver. Quem tem a ver é o clube, Cruzeiro. Beleza? Então assim, é bem complicado a lei no Brasil, né? É tanta burocracia, né? Tanta bobagem, né? E é igual o cara disse. O Machado fez tudo que ele não poderia fazer. Então, você tá complicado demais, cara. Você tá bem ferrado, cara. Tu tá ferrado, tu tá ferrado, viu? E eu vou achar bom. É igual eu falei pra você quando tu tava com Covid lá, não sei se já melhorou ou não, mas aí eu falei, não quero que tu morra, cara. Eu quero que tu fique vivo aí porque aí tu tem que pagar e eu tenho que ver, eu tenho que ver se você tá pagando. Se você morrer agora não vai nada pra mim. Eu quero ver que eu tô aqui pagando, beleza? Eu quero ver se você pagando pelos seus crimes. Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e gosta dos vídeos, se inscreve aí embaixo também e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando os vídeos saírem e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Sport Club. E ver primeiro, né, vídeos de mercado da bola pré-jogo, pós-jogo, tudo no cabuloso, notícias em geral, contratações do presidente, né, esses negócios na justiça e tudo. Você vê aqui primeiro com três, quatro, cinco vídeos por dia, você não perde nada, beleza? Tipo, eu nem sei por que eu falo três, quatro, sendo que aqui tem cinco vídeos por dia todo dia, beleza? Mas de vez em quando não dá pra fazer cinco, a gente faz quatro, mas três faz muito tempo que a gente não faz, beleza? Então, galera, é isso aí. Obrigado a todos, vamos lá, até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri